Meus amigos, eu agora vou cantar a minha marchinha para o carnaval do ano que vem E homenagem às camisinhas Vamos lá, alô Sobral, bota aí Alô, alô, sem camisinha não pode Com camisinha pode Alô, alô, Terezinha Com ou sem camisinha, você é uma gracinha Bota camisinha, bota meu amor Você quer chorinho, não vai fazer calor Revista Manchete de fevereiro de 1987 O carnaval deste ano, fortemente estigmatizado pelo fantasma da AIDS, será diferente? Os especialistas ouvidos pela Manchete ainda têm dúvidas Uns acham que a campanha anti-AIDS está fazendo efeito Outros consideram que o apelo da carne conspira contra a moderação E prevêem uma quarta-feira de cinzas lotadas nas farmácias e consultórios Mas todos concordam num ponto Neste carnaval, a promiscuidade não está com nada O sexo no escuro, mascarado, pode ser mortal Na dúvida, a fantasia mais in é o preservativo de borracha No carnaval 87, vai dar camisinha na cabeça Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Estamos no Brasil de 1987 E as informações sobre o HIV já começavam a aparecer na imprensa Nos programas de auditório e em algumas rodas de conversa Aquele caos inicial ainda continua Com muita desinformação, letalidade e pânico Sem ainda entender direito como o vírus funciona Mas sabendo que ele era transmitido por contato sexual A primeira forma de prevenção recomendada era mesmo evitar o sexo Logo depois, um antigo método contraceptivo voltou ao centro das atenções Como a própria revista Manchete contava nesse artigo da mesma edição Esquecido desde o advento dos antibióticos e da pílula anticoncepcional O preservativo volta com força total à cena erótica De objeto tabu, sequer mencionável A camisinha ganha status de redentora da saúde e do amor Nos países onde a campanha anti-AIDS bane moralismos hipócritas O preservativo é introduzido em escolas, distribuído em revistas E sai definitivamente da clandestinidade A camisinha agora garantia de sobrevivência Em todas as relações sexuais não monogâmicas E onde se suspeita da infidelidade do parceiro Se no episódio anterior a gente te falou sobre a evolução no tratamento do HIV Nesse terceiro episódio vamos te contar sobre a evolução dos seus métodos de prevenção A gente vai relembrar o momento inicial repleto de privação, abstinência e desinformação Mas também vamos festejar avanços recentes Contando em detalhes sobre a enorme evolução que tivemos na prevenção do HIV Esse é o terceiro episódio de HIV do Causa Cura A esperança é uma evidência científica Essa é uma temporada especial dos nossos podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada Em que tivemos o apoio do Estudo Hope e a realização do Instituto Saúde e Diversidade Eu sou a Vivian Avelino Silva E junto aqui do meu amigo Pedro Neves Vamos te conduzir por mais essa jornada E antes gostaríamos também de te lembrar de visitar e seguir as nossas redes sociais Para que você tenha acesso a um conteúdo expandido desse episódio E dos outros Sejam muito bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos A gente podia virar paciente a qualquer momento O Ricardo Tapajós, que está falando aí, é médico infectologista E testemunhou o surgimento do HIV como médico e também como homem gay E ouvindo o depoimento dele, a gente tem a real dimensão do que era viver a sua vida íntima com tantas preocupações Sem a menor liberdade e sem poder ter acesso a uma experiência plena da sexualidade E eu consegui passar cinquenta e tantos anos da minha vida sem pegar o HIV Então eu sei como é que não se pega o HIV Porém, foram trinta, vinte, x anos de não fazer muita coisa De não se permitir muita coisa De se policiar para muita coisa Como homem gay, foram anos de o que não pode Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo Não podia mesmo fazer aquilo Cada vez que você queria fazer isso, tinha que esperar vinte minutos Para passar a vontade de fazer aquilo que você queria fazer Para não fazer no impulso Ou para não deixar acontecer E essa realidade super antiga de privação e abstinência Talvez seja hoje a de muita gente Que ainda desconhece toda a diversidade de métodos de prevenção Que estão disponíveis atualmente O Ricardo festeja aqui esse momento Que podemos chamar de uma nova era dos métodos de prevenção E a gente já vai te contar melhor sobre tudo isso E quando a gente vê agora que existem propostas de prevenção combinada Que você pode tomar PrEP Que você pode tomar PrEP É uma libertação enorme Então quando eu prescrevo, por exemplo Profilaxia pré-exposição para os meus pacientes Eu falo, eu tomo Eu tomo, faz tantos anos que eu tomo E eu tomo Não é porque eu não sei Eu sei como não pegar o HIV Mas eu vou continuar nos próximos 30, 40 anos Fazendo tudo aquilo que eu fiz nos 30 anteriores Ou deixando de fazer tudo aquilo que eu não fiz Ou eu posso lidar com os tempos de uma forma diferente Então isso eu achei muito importante na minha trajetória como homem gay Que lá eu tive que pisar em ovos Ou seja, me comportar conforme uma série de preceitos Salvadores Porque tinham que ser feitos naquela época E que agora a gente pode ver com felicidade Que dá para fazer de outro jeito E antes da gente continuar falando sobre essa nova realidade Seria bom explicar bem didaticamente Essa pergunta super importante Afinal, como uma pessoa pode pegar HIV? As principais formas de transmissão do HIV São pelo sangue ou pelo contato sexual Por exemplo, a transmissão pode acontecer Quando uma pessoa recebe uma doação de sangue De alguém que vive com HIV Ou no uso compartilhado de agulhas Ou ainda da mãe para o bebê Durante a gravidez, na hora do parto Ou durante a amamentação E finalmente, pelo contato sexual sem proteção E quando a gente fala em proteção O que vem na cabeça é a camisinha Mas calma, que a gente vai explicar Que é muito mais que isso Hoje, é praticamente zero risco de transmissão do HIV Por transfusão de sangue Com a realização de triagem e testagem universal de doadores Usando testes altamente sensíveis E já que a gente está tocando nesse assunto É sempre bom lembrar Que o estigma construído em torno do HIV Foi tão grande Como você já cansou de ouvir aqui Que homossexuais eram proibidos de doar sangue aqui no Brasil E sabe até quando essa proibição rolou? 2020 É isso mesmo, gente Só em 8 de maio de 2020 Que o STF declarou inconstitucional A proibição de doação de sangue Por homens gays e bissexuais E se você ainda duvidava do estigma da doença Essa notícia aqui choca por ser tão, mas tão recente Os ministros do Supremo Tribunal Federal Votou pela suspensão das normas Que impediam homens homossexuais de doarem sangue Esse impedimento ocorria pelo período de um ano Depois da última relação sexual O relator, que é o ministro Edson Fachin Entendeu por declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos Para o ministro não há qualquer justificativa Para a manutenção de um tratamento tão discriminatório Que ofende inclusive o princípio da igualdade Previsto na Constituição Federal E retomando aqui as formas de contaminação por HIV Também é importante falar que a transmissão por agulhas contaminadas Não é um problema muito grande no Brasil Mas é um desafio em alguns países do mundo A transmissão da mãe para o bebê Também pode ser evitada Desde que seja feito um conjunto de cuidados Lembrando a Raquel Ávila Que entrevistamos nos primeiros episódios dessa série A Raquel teve uma filha saudável Vários anos depois de descobrir o HIV E hoje qualquer pessoa com HIV Pode planejar ter filhos Essa informação é tão importante E tão pouca gente sabe disso Que vamos repetir Hoje qualquer pessoa com HIV Pode planejar ter filhos Qualquer pessoa com HIV Pode planejar ter filhos E a gente volta a falar dela aqui A camisinha externa Mais conhecida como camisinha masculina Que durante muitos e muitos anos Foi a única forma de prevenção E salvou milhões de vidas Naquele momento inicial de surgimento do vírus Mas o nosso velho moralismo E conservadorismo Foram obstáculos bem difíceis de contornar Para que a adoção da camisinha Ganhasse força por aqui Incrivelmente Houve um relativo sucesso nesse processo Como nos relata aqui O Esper Calais Médico infectologista Professor E pesquisador da Universidade de São Paulo A adoção da camisinha Já foi bem mais difícil Porque Lembre-se Você está falando de uma coisa Que é relacionada diretamente Ao ato sexual Então a camisinha significa Falar sobre pênis Sobre vagina Sobre penetração Sobre que hora colocar Como colocar Então obrigatoriamente Você tinha que entrar No assunto do sexo E isso trouxe Evidentemente Uma reação enorme Muita gente Com receio De se trazer Esse assunto Para dentro Da casa Das pessoas Das famílias brasileiras Para dentro Das escolas No Brasil Mas a gente Enfrentou isso Dentro de uma época Que O movimento De defesa Aos direitos Das pessoas Que estavam sob risco E pessoas que vivem Com HIV Foi crescendo Então Houve uma Pressão enorme E o Brasil começou A tomar uma vanguarda Dentro desse debate Muito maior Do que a gente Poderia imaginar Por exemplo O fato Da gente hoje Olha para trás E ver propagandas De carnaval Que tem uma camisinha Inflada Gigante Desfilando no meio Dos blocos de rua Para a gente Hoje é uma coisa normal Mas foi por causa Desse movimento Que existiu Principalmente Na década de 90 Você mostra isso Para alguns outros países As pessoas não acreditavam Como é que Vocês conseguiram Chegar nesse nível De debate Do uso Do preservativo E isso foi crescendo Aqui no país Felizmente Com a adoção Cada vez maior Da camisinha Que dominou O debate Depois disso Veio a discussão A respeito do teste Também ganhou corpo Dentro do debate brasileiro Essa música que você estava ouvindo Se chama Camisinha E fazia sucesso No carnaval de Salvador Dos anos 90 Se em 87 O Chacrinha Que você ouviu lá No início do episódio Com a marchinha Da camisinha Falava da camisinha De uma maneira Mais subentendida E com uma forte Conotação sexual E maliciosa Agora A letra era mais direta E a canção fala E mesmo com essa popularização Da camisinha O número de pessoas Que adotavam Esse tipo de estratégia De prevenção Ainda não era suficiente Em uma pesquisa do Ibope De 1995 Que ouviu 1.517 pessoas O percentual De quem nunca Tinha usado Camisinha na vida Era de 38% Quem já usou E não usa mais Era de 27% E os que nunca Deixam de usar Camisinha Representavam apenas 9% E aí A gente chega Em um ponto Problemático Dessas estratégias Como abstinência Redução do número De parceiros E uso de preservativos De barreira Todas elas Têm enorme eficácia Mas não têm Boa efetividade Como assim Vivi? Elas não são eficazes Em que sentido? Eficácia Significa que a estratégia Funciona Em condições ideais Quando por exemplo O paciente Toma bem direitinho O remédio E tudo mais Está sob controle Mas efetividade Significa que a estratégia De tratamento Ou de prevenção Funciona em condições De vida real E muitas vezes Abstinência E métodos de barreira Não funcionam Na rotina Na rotina das pessoas Nem sempre Nem sempre As pessoas Conseguem encaixar Essas estratégias Nas suas rotinas Como o Rico Vasconcelos Nos conta aqui Primeira coisa Que eu digo É que a gente Entendeu Que o melhor Método de prevenção Ou os melhores Métodos de prevenção Para cada pessoa São aqueles Que a pessoa Consegue usar Com boa adesão Até porque Não importa qual é O método Ele só vai funcionar Se ele for usado Direito Abstinência sexual Eu chamo brincando De um método Damares De prevenção É uma maneira Excelente E super eficaz De prevenção Do HIV De filho De outras ISTs Mas ele tem Um problema muito sério Que é difícil Você fazer a pessoa Ser bem aderente Ao método Abstinência sexual E eu gosto De falar da abstinência Brincando Que todo mundo ri Mas é igual Para todos Camisinha é ótimo Para prevenção Mas só vai funcionar Se a pessoa Usar camisinha direito Usar camisinha De qualquer jeito Metade das relações Ou sem usar Na relação inteira Você vai ter ali Brechas na prevenção Por muitos anos A gente não assimilava Esse conhecimento Não entendia Que diversificar Os métodos de prevenção Era uma boa maneira De conseguir fazer Com que a prevenção Desse um pouquinho mais certo E como a gente Está falando Nesse episódio De prevenção Eu que não sou Da área da medicina Fico sempre me perguntando Se nesse tempo todo Como ninguém nunca Conseguiu uma vacina Para o HIV Eu já sei Que não tem nada a ver Mas a gente viu Que a vacina da Covid Saiu em pouco tempo Enquanto o HIV Já está aí Por quatro décadas E nada Né Vivi? Nossa Pedro Descobrir a vacina Para o HIV É o sonho De qualquer cientista Desde o início da epidemia Um investimento enorme Já foi feito Para chegar a essa descoberta Mas infelizmente A gente ainda não conseguiu isso O HIV Ele é um vírus Que naturalmente Tem muita variabilidade Sofre muitas mutações também É como se ele conseguisse Usar várias máscaras diferentes E enganar o sistema imune Com isso até hoje As vacinas que foram desenvolvidas Tiveram muito pouca Ou nenhuma eficácia Nesse meio do caminho Havia uma discussão enorme De se conseguir uma vacina Para o HIV Então dentro da minha carreira Grande parte Foi pautada Em estudos Que buscavam Descobrir vacinas Mas infelizmente Até agora A gente não tem uma vacina Que tenha mostrado Eficácia suficiente Para a adoção Apesar de não existir Uma vacina Os cientistas Conseguiram desenvolver Formas de prevenir O HIV Usando medicamentos E essas estratégias Revolucionaram A prevenção do HIV Nos últimos anos E nós devemos Celebrar muito isso Exatamente Pedro Assim como os medicamentos Bloqueiam a multiplicação Do HIV Como a gente discutiu No último episódio Eles podem bloquear Etapas essenciais Do ciclo do vírus Quando uma pessoa Tem um primeiro contato Com ele E assim Muitas vezes É possível inibir O vírus De estabelecer a infecção A primeira dessas estratégias A ser descrita Foi a PEP Sigla para Profilaxia Pós-exposição Ao HIV Ela começou a ser estudada Em crianças Nascidas de mães Que descobriam Que viviam com HIV Só no momento do parto Ou em profissionais De saúde Que sofriam algum tipo De acidente com sangue Ou com agulhas contaminadas Pois é Pedro Até eu como profissional De saúde Já precisei usar PEP Quando essas pessoas Recebem um esquema De medicamentos Antirretrovirais Menos de 72 horas Após o evento O risco de contrair o HIV Cai em pelo menos Dois terços Quanto mais cedo A pessoa começar A tomar o remédio Melhor E olha Não é só o bebê Ou o profissional de saúde Que podem usar PEP não Qualquer pessoa Que tenha tido Uma exposição De risco potencial Pode usar Inclusive após Uma exposição sexual Desde que ela tenha Acontecido Há menos de 72 horas Afinal A gente sabe Que por vários motivos Pode acontecer De você ter Uma relação sexual Desprotegida com alguém E esse alguém Você não sabe Se tem ou não o vírus A PEP É fornecida pelo SUS Em várias unidades de saúde E centros de testagem E acolhimento E é sempre bom também Lembrar que a PEP É fornecida gratuitamente Pois é gente Viva o SUS A gente comentou há pouco Que no caso da PEP Quanto mais cedo Começar a profilaxia Melhor Isso quer dizer Que uma vez Que a pessoa Tem contato Com HIV Quanto mais rápido O antirretroviral Chegar no sangue Mais alta Vai ser a proteção Isso traz a gente Para a discussão Sobre o próximo método De prevenção do HIV A PREP Ou profilaxia Pré-exposição ao HIV Nesse caso Uma pessoa Que tem risco alto E recorrente De se expor ao HIV Recebe a profilaxia De forma contínua Ou de forma planejada De modo que ela já Tem o medicamento Ativo no sangue Antes de ter uma exposição Vivi Então a diferença é que No caso da PREP Você toma medicação Já direto E com isso você fica Com uma proteção Em seu organismo Para o vírus Sim E por isso esse método É mais eficaz Do que a PEP E foi ele Que revolucionou Completamente Essa história Que a gente está contando Até aqui Sobre a prevenção do HIV Na entrevista Que fizemos com o Esper Ele contou um pouquinho Sobre a história Do desenvolvimento Da PREP E vale a pena ouvir E foi em 2007 Que a gente trabalhou Bastante Para implantar O estudo da PREP Ou seja A profilaxia pré-exposição Aqui no nosso país E aqui no Brasil Quando comecei A discutir Esse assunto Muita gente Começou a criticar Duramente E criticar De uma forma Até o ponto De a gente ser chamado De antiético E falar Vocês estão fazendo Uma coisa Que é eticamente Indefensável Mas o curioso Dessa história É que toda vez Essas críticas Chegavam indiretamente Mas nunca alguém Chegando direto Na nossa frente Vamos debater Esse assunto Porque ninguém queria E quais eram Essas críticas Que o Esper citou Muitas pessoas Achavam Que era errado Dar remédio Para prevenir o HIV Em uma pessoa Saudável Que devia simplesmente Usar camisinha Em todas as relações Para se proteger O problema É que usar camisinha Nem sempre É simples Né gente Dar mais opções De prevenção Para as pessoas Poderem escolher O que faz sentido Para elas É fundamental E talvez aqui Vista já presente Aquele nosso velho E conhecido estigma Envolvido com doses De moralismo E conservadorismo Né Mas vamos continuar A ouvir o Esper Nessa época Eu conheci a Vivi Que era Uma médica É ainda Uma médica jovem Mas Naquela época Mais jovem ainda Que Nos primeiros Cinco minutos De conversa Que a gente teve Ela também se encantou Com isso E ela falou assim E a Vivi Que ele está falando aqui É a nossa Vivi Que está apresentando Esse episódio comigo Que honra Vivi E aí a gente Fez parte Juntos De uma equipe Que tinha Mais de 40 pessoas Na USP Para participar Do projeto De profilaxia Para a exposição Usando Dois antivirais Que é Entrestabina E tenofovir Uma pílula diária Em homens Fazer sexo com homens E mulheres trans Então tem várias histórias Desse projeto Que a gente podia contar Aqui Eu lembro Que foi em outubro De 2010 Que reuniu-se O grupo De pesquisadores Participantes Zontes E centros Em todos os continentes Para debater Os resultados E a gente abriu E viu Que tinha tido Uma eficácia Muito significativa Era o primeiro estudo Que tinha mostrado Uma estratégia De prevenção biomédica Com um resultado Significante Nunca tinha tido Isso antes Na história E começava aqui Uma nova E revolucionária Fase Para a prevenção Do HIV A gente viu Com uma reação Extremamente positiva Do resultado Da PrEP Teve uma menção Do Barack Obama Dizendo que Finalmente Pesquisadores Tinham encontrado Um dos caminhos Para o controle Da pandemia De HIV AIDS E isso foi celebrado De forma Cautelosa Dúbia Mas no mundo inteiro E o que que transformou Ao longo do tempo A proflaxia Para a exposição Na adoção Dessa estratégia Como uma política pública Demorou cerca De um ano e meio A dois Para o MS Também recomendar Um ano e meio Para alguns lugares No mundo Começarem a adotar O primeiro que adotou Foi São Francisco Novidade São Francisco Que é uma cidade Extremamente Vanguardista Em estratégias De enfrentamento E aí Depois disso A gente começa A notar Uma queda No número De infecção De HIV Entre homens Que fazem sexo Com homens Naquela região É a primeira vez Na história Que a gente observa Uma intervenção De prevenção Tenha um efeito Prático Em redução De novas infecções Efeito prático Na redução Do número De mortes Purais E hoje Depois passou Um tempo O Brasil Também adota Isso como Uma política De saúde pública Como também Foi feito Em vários Outros países Então a gente Tem visto A adoção Da profilaxia Pré-exposição Como essa sim Uma estratégia De fato eficaz E também mudou O conceito De prevenção Em vez de ser Uma prevenção Focada Numa intervenção Só passa A ser Uma prevenção Que a gente Chama combinada Que foca Em várias estratégias Que vão se complementando Ou eventualmente Se substituindo Dentro Das especificidades Do indivíduo E assim A gente dá Opções De enfrentamento Da transmissão Do HIV E retomada Das atividades Que as pessoas Têm De exercitar A sua liberdade Sexual Emocional Mudou a história Esse estudo A profilaxia Pré-exposição Acho que Mudou a prevenção E que incrível Vivi Você poder testemunhar Uma revolução Tão grande Como essa Com tanto impacto Na vida das pessoas É verdade Eu fico emocionada Por ter participado Como pesquisadora Dessa descoberta O problema é que Ainda hoje Existe resistência De profissionais de saúde E até pacientes Para adotar essa estratégia Algumas pessoas Têm medo De efeitos colaterais Outras têm medo De que a PrEP Induz o usuário A liberar geral Aqui entre aspas E com isso Ele acabaria tendo Mais das outras Infecções Sexualmente transmissíveis Como a sífilis E a gonorreia Sim Esses medos Ainda estão No discurso De muita gente Mas a verdade É que a PrEP É muito segura Tem pouquíssimos Efeitos colaterais Na verdade Nenhum efeito colateral Na maioria das pessoas E o uso da PrEP Ainda dá para o usuário A oportunidade De fazer acompanhamento Médico de rotina Fazendo consultas E testes Para várias infecções Sexualmente transmissíveis E recebendo assim O tratamento Que necessário O saldo Então é super positivo E supera com sobra O tal medo De liberar geral Com certeza E desde 2018 A PrEP está disponível No SUS Em alguns lugares Que implementaram a PrEP Há mais tempo Como a cidade de São Paulo Já é possível notar Uma queda importante Nos casos novos de HIV O que é um sucesso A gente acabou de falar Bastante sobre Como os medicamentos Antirretrovirais Podem ser usados Por pessoas que não Têm o HIV Para evitar a infecção Mas não vamos esquecer Que quando os medicamentos São usados Pela pessoa Que vive com HIV Essa pessoa Não transmite mais O HIV Por via sexual Essa também É uma forma De prevenção do HIV Que recebe o nome De tratamento Como prevenção Ou TASP Como o Rico Nos fala aqui Nessa época Nessa época A gente descobriu Por exemplo Que o antirretroviral O medicamento Que a gente usa Para tratar o HIV Em quem vive com HIV É uma super Fórmula de sucesso De prevenção É um trunfo Da prevenção Tanto quando você Usa o antirretroviral Para tratar Quem vive com HIV Porque descobriu-se Nessa última década Que uma pessoa Que vive com HIV Em tratamento Enquanto ele mantiver A sua carga viral Que é a quantidade De vírus no sangue Zerada Que é a meta Do tratamento Do HIV Essa é uma pessoa Que não transmite O seu vírus Por via sexual Mesmo que ela Transe sem preservativo Isso tem um potencial Transformador Na vida da sociedade Indetectável É igual a intransmissível Então a gente entendeu Que graças à ciência Muita pesquisa E esforço Dos pesquisadores Envolvidos E também dos participantes De pesquisa A prevenção Pode ir muito Mas muito Além da camisinha Existe a PrEP Existe a PEP Existe o tratamento Com prevenção Mas existem ainda Outras ações Que ajudam a prevenir O HIV Como o acompanhamento Médico A testagem de rotina E o tratamento Das infecções Sexualmente transmissíveis Além do uso Das vacinas Para hepatite A Hepatite B E HPV E a redução dos danos E até o lubrificante Esse conjunto De estratégias Utilizados de forma Conjunto E levando em consideração As características De cada pessoa Seu contexto de vida Suas preferências É o que chamamos De prevenção combinada A verdade é que Quanto maior For o cardápio De prevenção Mais fácil Vai ser De você contemplar Todos os diferentes Contextos de vida Tal qual Foi com a anticoncepção Por que Que a gente Achou Por 35 anos Que uma estratégia De prevenção Só Que é a camisinha Ia dar conta Ia dar conta De contemplar Todos os diferentes Contextos de vida Para evitar Filho Que também é transmitido Por via sexual A camisinha Não deu conta E por que Para a IST A gente achou Por 35 anos Que ia dar conta Não deu Mas agora A gente já percebeu Isso e a pesquisa Está avançando muito Nesse campo Apesar da gente Ter hoje disponíveis Todos esses métodos De prevenção E de entender Como as preferências Individuais Devem ser respeitadas Nem todo mundo consegue Acessar essas ferramentas E efetivamente se proteger A prova disso É que ainda hoje Temos mais de 1 milhão e 500 mil Novas infecções Por HIV Por ano No mundo É impressionante Perceber que já temos Todos os medicamentos Para barrar os novos casos Mas as questões sociais Estruturais E o nosso Tão falado estigma São uma grande barreira Quando existe preconceito Também existem Obstáculos Para o diálogo Para divulgar Informação de qualidade E também Para trazer Para dentro Dos serviços de saúde As pessoas Que têm mais Vulnerabilidade Ao HIV Mais uma vez As questões sociais Estruturais E a questão Do estigma São uma grande barreira Se você é um gay negro Talvez você ainda Tenha mais dificuldade Para conseguir ter Acesso a um Atendimento de saúde De qualidade Se você for um gay Branco e rico Você consegue encontrar Facilmente Um médico Gay friendly Que pode te ajudar A ter um acesso A saúde melhor Eu gosto muito De dizer Vivi Que ferramentas Para fazer Com que a partir De amanhã De manhã Ninguém mais Se infecte Com HIV No mundo Já existem A partir de amanhã De manhã Nenhuma pessoa Mais do mundo Morra Em decorrente Da infecção Por HIV E da AIDS Já existem E estigma E discriminação Fazem também Com que as pessoas Deixem De acessar Todos esses benefícios Que a ciência Que a ciência Nos trouxe E no nosso Próximo episódio A gente vai contar Um pouco Sobre como o HIV Atravessou A classe artística A produção cultural E a cultura de massa E como esses veículos Todos foram importantes Para a difusão De informação A diminuição Do preconceito Mas também ajudaram Muito a criar O estigma Que persegue o vírus Até hoje Um inventário De perdas É pra sempre Ninguém é Substituível Entende? Muita AIDS Seifou Muita gente Muita gente Se você pensar Que Cassius Já teve 10 anos Não, ele começou Em 82 E faleceu em 98 Oito anos Deixou uma obra Gigantística Ele estava evoluindo Muito O burguesia Já era um grande álbum Não teve chance Renato Russo Também foi precoce A vida humana Dessas pessoas É o pior É o pior Se perdeu Que isso Mas a questão Artística Também É dura Perde-se a vida E perde-se muito Da arte Também HIV Do Caos A Cura A esperança É uma evidência Científica Esse podcast Foi conduzido Com o apoio Do Estudo Hope E realizado Pelo Instituto Saúde e Diversidade A apresentação Roteiro e pesquisa É da Vivian Avelino Silva Comigo Pedro Neves A idealização É da Vivian Avelino Silva As entrevistas foram realizadas Pela Vivian Com o Saulo Siasca A pós-produção É da Bayoc Conteúdo Com Luiz Fujita Na coordenação E Amanda Ratzira E Nilman Costa Na edição e finalização Nesse episódio Você ouviu áudios Do Ricardo Tapajós Esper Calais Rico Vasconcelos TV Globo TV Senado TV Bandeirantes E as leituras dramatizadas Feitas pelo Saulo Siasca Conheça os nossos podcasts Saúde, Diversidade E Cultura Transviada Deixe seus comentários E participe Através das nossas redes sociais E agradecemos A quem esteve conosco Até aqui Até o próximo episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri